Muito bem meu amigo, aqui estamos nós falando sobre como passar em provas e concursos, recebo o meu abraço, William Douglas, e vamos falar sobre um assunto importante. As pessoas normalmente sentem muito sono, se você está sentindo sono, que bom cara, você é humano, humanos sentem sono. O que eu preciso é que você transforme o seu sono em algo produtivo. Como fazer isso? Na hora que você for dormir, por favor, não fica rodando o canal, não fica pensando em problema. Vai dormir, vai dormir. Fala assim, olha, agora eu preciso descansar porque isso vai fazer com que amanhã eu esteja melhor, mais preparado para enfrentar e para matar os leões que você tiver que matar. Então na hora que você for dormir, desliga tudo, desliga dos problemas e descansa. Outra coisa importante para o sono é que você seja capaz de sair do sedentarismo. Eu sugeri para você fazer uma caminhada pelo menos três vezes por semana, porque isso vai melhorar a sua saúde, o seu humor, o seu desempenho no estudo. E isso também vai diminuir a tua necessidade de sono e evitar problemas muito comuns em concursos como a insônia. Então qual é a dica? Dormir bem, não dormir demais, mas também não dormir de menos, mas principalmente relaxar na hora de dormir e começar um programa de treinamento físico que tem disponível lá no meu site, o inandoblas.com.br e que vai ajudar você no seu desempenho. Quero te parabenizar aí pela disposição de estudar, pelo esforço e te sugerir que você faça essas coisas, mas principalmente que você vá até o fim nessa caminhada, porque você merece esse cargo que você está querendo.